Marcelo, boa noite, boa noite, Marcelo, boa noite, Mestre. Ele falou boa noite, Marcelo. Multilaser segue pressionado. Algo ocorrendo na operação? Eu não vejo nada específico. A gente teve ali um acionista da Multilaser que assumiu um cargo no governo de São Paulo que aparentemente travou, o que eu acho que vai ser discutido judicialmente, mas aparentemente travou os contratos que possam vir a ser feitos no futuro. Noctans de contratos governamentais para a Multilaser em São Paulo. Não era algo que eu estava esperando propriamente os contratos do governo. Era algo que, tudo bem, se vier um plus, se vier algo a mais, mas não é algo propriamente que a gente estava ali na conta, na matemática. Então, assim, eu não vejo nada que... A operação está no momento pressionado, mas é isso. Fora isso, não vejo motivo. Acho que é muito desespero e muito... A galera, quando fica muito silêncio, por muito tempo, a galera começa a inventar a história, inventar pelo em ovo, mas não vejo nada específico, não. E aí ele continua. Boa noite, pessoal, super educado. A operação da BR Partners deve sofrer muito com esse estresse no mercado? Eu não acho que deve sofrer muito, não. Eu acho que a gente já está num momento de redução de volume negociado, já está num momento de secura, de IPO, de fusão e aquisição, de emissão de debênture, que eu acho que não tendo nada drástico por parte do governo, explodindo nenhum meteoro, nem nada, a gente não tem porquê ver o mercado piorando no que tange essas coisas. Então, assim, eu honestamente não vejo motivos para que aquilo ali venha a ficar mais pressionado. Eu acho, inclusive, que a gente começa a ver, eventualmente, porque assim, não tem como parar para sempre, certo? Eventualmente, você vai ter que continuar buscando capital e por aí vai. O governo não fazendo besteira muito grande e acho que o Congresso está ali para travar isso e acho que a pressão pública e pressão do mercado está ali para travar isso. Eles vão afundar se eles fizeram. E a gente já viu como é que funciona. Eles falam bravata, a galera, o mundo reage e aí eles começam a voltar atrás. Então, assim, eu não vejo um cenário pior do que a gente tem hoje em dia para a BR Partners. Então, é por isso que eu estou bem tranquilo com o ativo e por isso que minha vontade é de aumentar a posição. Porque eu acho que a gente está, não vou dizer o fundo do poço, mas a gente está muito próximo de pisar ali na lama, na água rasa. Então, não acho que a gente tem muito para afundar, não. E esse estresse de mercado, se você pensar seis meses atrás, era muito diferente o estresse de mercado. Se você pensar um ano atrás, era muito diferente o estresse de mercado. Não era tanta diferença assim, certo? A gente vem no estresse há algum tempo, sabe? Tem uma coisa que estavam falando aí há bastante tempo. Ai, bem coisa da esquerda, assim. O mercado não reagiu tão mal com o André Bolsonaro. Claro que reagiu. Claro que reagiu. Em várias ocasiões. Dólar, se não me engano, bateu em 5,70. Então, claro que reagiu. Então, a gente teve vários momentos bem tensos, de bastante pressão, anteriormente. Então, assim, eu acho que a gente está no que tange ali mercado de BR Partners, no que tange ali mercado de modalmais, XP. Eu acho que a gente está num momento muito, assim, de muito próximo do fundo do que pode ser aquilo ali. Então, eu acho que o que tem para pressionar da operação da BR Partners, da operação da modalmais, da operação da XP, eu acho que é isso. Eu acho que não tem muito mais para onde ir ali, certo? basicamente, a gente se encontra num momento de estresse de mercado que, hoje em dia, acho que é muito mais cansaço com o tempo todo que passou sob estresse, acaba desgastando o investidor, do que propriamente algo pontual, específico desse momento. E a gente viu que o governo volta a reforçar a vontade de fazer e a viabilidade daquilo praticamente politicamente. Não é a mesma coisa. Pode falar o diabo que você quiser, assustar o mercado por um, dois dias. O negócio não funciona assim. Você não consegue implementar o diabo que você quer. Então, eu não vejo muito mais para... Não estou falando do preço. O preço depende do mercado sem Prozac. Eu estou falando da operação. A operação em si, eu não vejo muito mais espaço para a pressão, não. Eu acho que a operação está bem alinhada e o preço está muito descontado.